Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro projeta a inflação zero para junho. A expectativa dos analistas é de que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, desacelere e que os preços na passagem de maio para junho fiquem estáveis, sem qualquer alteração. A projeção da inflação oficial está no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para este ano, o mercado mantém a estimativa da inflação oficial abaixo de 4%. A expectativa para a inflação é de 3,71%, ou seja, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa passou para 0,41%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que ficou mantida em 8,5%. E a inflação, em maio, registrou o menor patamar para o mês em 10 anos. Vamos ver na reportagem de José Luiz Filho. Com variação de 0,31%, o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, registrou o menor patamar para o mês de maio desde 2007. E no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA alcançou 3,60%, também o menor percentual dos últimos 10 anos, e bem abaixo do centro da meta estipulada pelo Banco Central, de 4,5% ao ano. Safra imensa, com consumo, demanda reduzida, vem dando muito pouco espaço para aumentos de preços, até contendo em alguns casos, até que havendo algum custo a ser acrescido, os comerciantes, os empresários estão até represando. De acordo com os números do IBGE, de janeiro a maio, a inflação foi de 1,42%, bem inferior aos 4,05% registrados no mesmo período do ano passado. E este é o menor índice para os primeiros cinco meses do ano, desde 2000. No mês de maio, os principais responsáveis pela variação de preços foram os custos com transportes e alimentação. Com deflação, ou seja, queda de preços de 0,42%, o item transportes ajudou a segurar a inflação. Os motivos foram a redução em relação a abril, nos preços das passagens aéreas, no valor dos automóveis e no litro do etanol. Gastando menos, bem menos. Já o grupo Alimentos e Bebidas, responsável por um quarto das despesas das famílias, registrou queda de 0,35%, puxada pelos alimentos para consumo em casa, o que manteve os preços nas feiras e supermercados estáveis. Quem vai às compras semanalmente percebe isso. Agora eles não estão subindo tanto como subiam antigamente, né? A inflação só não teve uma variação menor em maio por conta do preço da energia elétrica, que aumentou 8,98% em relação a abril, mês em que as tarifas de energia tiveram descontos aplicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para compensar a cobrança indevida, em 2016, do chamado encargo de energia de reserva. Isso significou uma pressão forte da energia elétrica no índice de maio, totalmente pontual, que não vai se repetir. E vamos agora ao Palácio Planalto saber dos compromissos do presidente Michel Temer para esta segunda-feira. Quem está lá é a Mara Knup. Oi, Mara. Oi, Leandro. Mais uma vez, bom dia. Bom, agora, pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com os coordenadores do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, referente à comemoração do aniversário de 25 anos da Convenção do Clima e da Rio 92. Depois, Michel Temer se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira, e, em seguida, com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e com o senador Romero Juca. À tarde, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Souza Cruz, Liel Miranda, e, à noite, tem reunião com parlamentares. E uma outra informação, Leandro, é que, de hoje até quarta-feira, mais de duas mil agências da Caixa estão com horário ampliado, abrindo aí duas horas mais cedo para atender os trabalhadores que têm direito a sacar os recursos das contas inativas do FGTS. Esse é o quarto lote liberado pelo programa. O valor disponível é de quase 11 bilhões de reais. Dessa vez, têm direito os trabalhadores nascidos entre setembro e novembro. No sábado, houve atendimento especial a esses trabalhadores e eu acompanhei. Vamos ver como foi. Um sábado de agências lotadas de gente querendo sacar o FGTS de contas inativas. Em Brasília, o movimento foi intenso e a explicação de quem foi ao banco era justa. Na semana de segunda a sexta eu trabalho. Uma hora só de alimentação não dá tempo. Esse é o quarto lote do programa. Dessa vez, o cronograma de saques contempla trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. No total, são sete milhões e meio de beneficiários. Dona Vânia é um deles. Faz aniversário em outubro e foi ao banco com a família receber cerca de mil reais. E já sabe o que vai fazer com a grana. Para pagar alguma coisa mesmo. Já seu Francisco estava rindo à toa. Ele, que também faz aniversário em outubro, chegou cedo à agência e saiu de lá com sete mil reais no bolso. Pagar as contas para poder comprar de novo. Um belo presente. Oh, beleza. Graças a Deus. Tomara que tu venha mais. Tem direito ao saque os trabalhadores que foram dispensados por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. A data de retirada do benefício nessa fase, que tinha previsão de começar em 16 de junho, foi antecipada. Segunda, terça e quarta agora nós vamos abrir com duas horas de antecedência. E o trabalhador pode vir com tranquilidade, porque ele começa hoje essa fase, podendo sacar até dia 31 de julho. Nós estamos preparados para recebê-los com a melhor maneira possível. Levar cidadania para dentro dos presídios. Com o programa Identidade Cidadã, os detentos podem ter acesso a documentos como identidade e certidão de nascimento, além de atendimento de saúde. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Quando chegou à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a paranaense Jessi não tinha ideia de onde andava a certidão de nascimento. Foi com o programa Identidade Cidadã que ela conseguiu obter a segunda via do documento. Eu achei importante essa atitude de procurar, encontrar onde que tinha feito esse documento, era muito tempo, e eu fiz aqui, foi muito bom. Criado há dois anos, o Identidade Cidadã leva a documentação civil básica aos internos das unidades prisionais do país. É um projeto que abre a cidadania, a documentação pessoal básica, ele é o primeiro passo para qualquer inclusão. Para fazer um teste do Enem, para fazer uma qualificação profissional, ele precisa, por exemplo, do CPF. Para ter o CPF, ele tem que ter o RG e a certidão de nascimento, e assim por diante. Pesquisa do Departamento Penitenciário Nacional, em 1.331 estabelecimentos penais, mostrou que apenas 490 guardavam algum documento no prontuário do preso. Nessas 490 unidades, somente 31.566 presos, de um total de 363.703 pesquisados, tinham algum documento no prontuário. Desde que começou a funcionar, o programa Identidade Cidadã já fez mais de 8 mil atendimentos em 17 estados. E este ano, o programa foi ampliado para levar, além de documentos, atendimento de saúde com a realização de testes rápidos e de vacinação. Daqui para frente, a gente amplia a ação de Identidade Cidadã para outras ações de cidadania. Quando terminar as 27 unidades, a gente volta para a primeira, ampliando essa ação. Lembrando que a cada seis meses, a gente faz um monitoramento das ações nos estados que a gente já executou o projeto. Jesse já faz planos para quando sair da penitenciária. Mudar de vida totalmente, ter uma outra vida, já com a documentação na mão, para me correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho